ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. No Jorge Teixeira, mecânico é assassinado depois de uma discussão. O suspeito fugiu em uma bicicleta. Na Zona Norte de Manaus, vendedor de CDs e DVDs é executado com dois tiros. Homem é preso acusado de suprar menina de 12 anos na Zona Centro-Sul. Art Music 2017, 42 candidatos são selecionados para o novo programa da TV em Tempo, estreia dia 21. Pais levam filhos para uma manhã de brincadeiras e muita diversão na Vila Olímpica de Manaus. E uma multidão celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A santa foi encontrada por pescadores há 300 anos. O Jornal em Tempo, desse 12 de outubro, já está no ar. Boa noite. Na noite dessa quarta-feira, o mecânico foi assassinado na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu depois de uma discussão. O criminoso estava em uma bicicleta e ainda não foi identificado. A tranquilidade nas ruas é só aparente. O rapaz fica assustado, porque é uma cabreira agora. Tem mais atenção, né? A oficina onde o mecânico trabalhava abriu logo cedo. Por aqui, poucas informações sobre a vítima. Vítima e acusado discutiram aqui na frente. Foi por volta das 7 horas da noite. O motivo do crime ainda é desconhecido. O crime aconteceu aqui na rua F do Santo Inês. Segundo informações de testemunhas, depois da confusão, a Daíaz entrou nesta rua para encontrar um amigo. Mas o suspeito o acompanhava em uma bicicleta. Quando chegou exatamente neste trecho, ele sacou a arma e disparou duas vezes contra o mecânico, que não resistiu aos ferimentos. O primeiro, o segundo, e demorou mais uns dois minutos e não abriu o portão. Os disparos atingiram a cabeça de Adaíaz Alves, de 39 anos. O corpo dele foi levado ao IML. O acusado fugiu sem deixar pistas. E na manhã de hoje, na Zona Norte, um vendedor foi executado. Os detalhes sobre o caso com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Marcela, o vendedor Aluísio Gomes Araújo foi executado com dois tiros na cabeça na manhã de hoje, na rua H, na comunidade Oswaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte, aqui da capital. A prima da vítima disse que Aluísio vendia DVDs e bijuterias para fazer uma cirurgia. O vendedor tinha acabado de chegar em uma motocicleta e estacionado na frente de uma banca, quando um assassino chegou a pé e efetuou um tiro na cabeça de Aluísio. Depois que a vítima estava no chão, o suspeito efetuou outro disparo no rosto dele, que morreu na hora. A polícia informou que o assassino fugiu do local a pé, mas foi resgatado pelo comparsa que estava em uma motocicleta e aguardava por ele em outro lado da rua, no mesmo bairro. Já um técnico de informática de 22 anos morreu depois de ser baleado por criminosos durante assalto na noite desta quarta-feira, no Nova Cidade, também na Zona Norte de Manaus. Patrick Wesley Santana de Andrade teria reagido à abordagem de dois assaltantes que tentaram roubar a motocicleta em que ele trafegava. O jovem foi atingido por dois tiros e morreu em um hospital da capital. O crime aconteceu na Avenida Francisco de Queiroz. A vítima sofreu hemorragia aguda, lesões cardíacas e também pulmonares. A especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. E nesse feriado, ao contrário do que se esperava, o movimento foi tranquilo nas saídas da capital. Segundo a Polícia Militar, só 1.500 carros pegaram hoje a estrada. Logo cedo, na rodoviária, pouca gente aguardava o embarque. Os destinos mais procurados eram o presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Dona Maria Conceição, por exemplo, vai encontrar com outras amigas em um sítio na estrada de Rio Preto e só volta domingo. Uma energia mais positiva, né, para voltar ao trabalho, para voltar à atividade, dar caminhada, ser feliz. A Ingrid e o Edinaldo optaram por banho de cachoeira em presidente Figueiredo. Eles viajaram hoje e só voltam no sábado. A gente passa a semana toda trabalhando, segunda, sexta, e esse feriado é muito bom para a gente aproveitar e recarregar as energias disso, sair da rotina. O movimento tranquilo também se repetiu aqui na ponte Rio Negro. De acordo com a Polícia Militar, 1.500 veículos deixaram a cidade. O motivo é que esse feriado não foi prolongado para todo mundo. Está sendo feito um fluxo bem tranquilo, né, quem está querendo sair de casa pode sair despreocupado, porque o feriado não foi prolongado para o Estado, então a maioria dos funcionários vão estar trabalhando amanhã, então o feriado é bem tranquilo. Até porque é dia das crianças. A maioria dos pais fica em casa, faz uma programação com seus pequeninos. Foi o caso de Jaqueline. O passeio de hoje com a família foi bem rápido. A gente está saindo um pouco, né, para descansar e para aproveitar também, levar as crianças para tomar um banho, relaxar. Deve ser um passeio rápido ou vão continuar lá até o fim de semana? Não, é um passeio rápido. Em instantes, homem é preso acusado de suprar uma menina de 12 anos e ainda 42 candidatos são selecionados para o Art Music, o novo programa da TV em Tempos. É tarde, já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.